Eu sou o Marcel, eu sou o Martinho Tintal, eu sou o Brato, vou dar algo que os professores aceitam e até preferem que em algum tipo de filme sejam esse direto. Eu acho que o segredo, ou se é que existe aqui algum segredo ou alguma fórmula, é no equilíbrio em que deve haver entre essa componente teórica e aquilo que vos espera quando saírem daqui, que é toda a vertente da experiência profissional que daí vem e da necessidade nesta área sobretudo do Martinho Digital, que está inserida dentro do Martinho e que não faz sentido separar as águas, é a necessidade de experimentar-se fazendo. Eu muitas vezes vou testar, chego a conclusão de um vídeo em tanto tempo a esperá-lo, porque não é, pelo menos na área de conteúdos, não é científico, há algumas coisas que eu posso saber, eu posso tentar adquirir, mas muito é por aqui. O Snapchat é um fenómeno, acho que está sólido, acho que vai continuar a crescer muito. E o Snapchat tem esta particularidade, tem que ver com o ADN desta nova geração. E portanto, um profissional mais importante do que aquilo que sabe é a sua capacidade em adaptar-se muito rapidamente, em que impacto se pode ter na estratégia, como é que eu posso fazer, como é que eu posso fazer e puder implementar. Obrigado. 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 Obrigado.